Arruma o cabelo, alinha a gravata, limpa o paletó, pose pra foto e clique. Gostou? Tudo certo? Tá pronta a foto oficial. Entre ser eleito e virar deputado federal, existe um processo. A Câmara montou num espaço todos os serviços. O deputado chega e faz um passo a passo. Como é o plano de saúde, como ele usa o sistema de informação da Câmara e, muito importante, como ele vota. Tudo explicado e resolvido na hora. Inclusive o crachá. Sim, deputado também tem crachá. E o mais interessante, o trabalho com empresas, a gente sempre fala que é a portaria que diz como é que é a casa, como é que é a empresa. E o pessoal que recebe a gente nas entradas aqui, muito agradáveis, gente extremamente bem educada. E eu estou animado. Que bom! O ânimo é essencial pra encarar a pequena maratona de cursos sobre o regimento da Câmara. Nós temos um bicameralismo. O nosso bicameralismo é do tipo federativo, não é do tipo aristocrático, em que alguns países, a segunda casa, tem a função de abrigar a dobreza. Nós temos aqui três representantes de cada entidade federativa, pelo menos os Estados-membros e o Distrito Federal. Cada lâmpada, cada parafuso, precisa estar ajustado pra receber os novos deputados. Tudo no ponto pra que eles possam focar num só objetivo, atender você. Permite que a gente se concentre no que realmente importa, que é a parte de representação dos brasileiros. Representar cada ideia, cada região. A minha bandeira principal é o combate às drogas. Na área da educação, na área de recursos hídricos, na área da inclusão da pessoa com deficiência. A reforma política, eleitoral, a reforma previdenciária e tributária. Urgente, urgente. Precisamos, na minha visão, diminuir o número de partidos. Uma ideia na cabeça, uma proposta na Câmara. O ano está começando. A expectativa é grande, a alegria é grande, a ansiedade é grande. Há uma ansiedade da gente, na verdade, confessando, no sentido deste dia primeiro. É porque o dia primeiro marca um fim e também um começo. Aqueles que eram candidatos viram representantes. Ufa! Estou liberado? Está sim, deputado. Mas a maratona começa é agora.